E aí, eu vou amassar! E aí, galerinha, aprendam a ser humilhado no que falha no X1. Cadê o gelinho, gelinho, gelinho? Deixa eu ver, papinho, esse aqui. Ah, não comprei gelo, mas não dá nada não. Vambora, vambora. Vai sem gelo mesmo. Vem aqui. Cadê o aqui? Cadê o... Ah, apareceu. Vem aqui. Esperemos. Valendo. E aí, eu vou pegar o aqui, ó. Um, dois, três, dois. Ah, não, vou pegar lá também. Eu vou pegar o aqui, tá? Eu vou pegar o aqui. 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 Tô humilhado 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 Tô humilhado